O Personalidade voltou nesta semana no formato eletrônico, que ficou conhecido no ano passado. O editor-chefe Marcos Monteiro está no estúdio para conversar sobre as novidades no modelo 2011. Olá Marcos. Oi Marcos. Marcos, para começar, o que é o Personalidade eletrônico? Bom, o Personalidade é um quadro do NACO, que é o Núcleo de Assessoria e Comunicação do curso de Jornalismo da faculdade. E acho que o objetivo principal do quadro é mostrar os alunos de jornalismo aos seus colegas. A gente com a interação entre os próprios alunos do curso de jornalismo, que é uma coisa que é meio vaga. Por exemplo, quem é do primeiro período muitas vezes não conhece quem está no sexto período ou no sétimo período. Então, o Personalidade vem com esse objetivo, de unir mais o curso e de fazer os alunos se conhecerem. Onde é que é vinculado essas matérias, então? O Personalidade é vinculado no YouTube, dentro da conta do NACO. E agora a gente está com um blog também, do Núcleo de Assessoria, que a gente vai começar a vincular mais por lá. Então a gente vai jogar, vai upar ele no YouTube, digamos assim. Mas o link a gente vai acabar passando para o nosso blog mesmo. O que tem de novidade nesse ano no Personalidade eletrônico? Olha, esse ano a gente está com basicamente duas novidades. Uma delas é que os entrevistados agora têm que escolher uma música. E não é simplesmente escolher uma música, ele vai ter que dizer uma música que é importante para ele. Então, no caso, vamos falar aqui do Personalidade, que já foi lançado, que foi o do MED. Ele escolheu uma música que marcou uma certa fase da vida dele. Então é isso que a gente tenta trazer também, alguma coisa que seja marcante para o entrevistado. E a outra novidade, que eu esqueci de falar, é que agora mudou o sistema de indicação. Quem era entrevistado tinha que indicar o próximo a dar a entrevista. Nesse ano continua assim, mas a gente deu umas alterações. O que estava acontecendo? O ano passado acabava formando panelinhas. Então, era entrevistado um aluno do terceiro ano, ele acabava indicando só a gente que ele conhecia do próprio terceiro ano. Os amigos, assim... Exatamente. Então, esse ano, para a gente tentar acabar com isso e acabar transformando essa integração maior, que eu disse que é um dos objetivos principais do quadro. Agora, quem é o entrevistado tem que indicar um aluno do seu contraturno, por exemplo, quem é da manhã, indica um da noite, e que não seja do mesmo período. Então, alguém do primeiro período da manhã vai ter que indicar alguém da noite que não seja do primeiro período da noite. Ainda continua a pessoa que foi entrevistada no último, sendo o apresentador do próximo? Exatamente. Quem é entrevistado, no caso do programa seguinte, vai acabar sendo o entrevistador. E já tem ideia de quem vai ser o próximo Personalidade? O próximo Personalidade vai ao ar amanhã, já foi gravado. Vou dar em primeira mão aqui, porque ninguém sabe ainda. O Médio vai entrevistar a Thaisa Tiziane, do quarto ano da manhã. Daí, quem ela vai indicar, só assistindo mesmo. Muito obrigado, Marcos. Obrigado, Marcos. E o Tela 1 de hoje fica por aqui. Se quiser participar com dicas e sugestões, mande um e-mail para o tela1.up.com.br. Até lá. Até lá. E o Tela 1 de hoje fica com dicas e sugestões, mande um e-mail para o tela1.up.com.br. E o Tela 1 de hoje fica com dicas. E o Tela 1 de hoje fica mais uma conta e sugestões. E o Tela 1 de hoje fica com dicas e sugestões que eu seguimo. E o Tela 1 de hoje está aqui. Obrigado.